Então, boa tarde a todos que estão aí na sala, né? Voltamos a falar de história do Brasil e do período regencial, né? Então, desse período regencial, nós falamos sobre o período regencial em si, terminamos na aula passada e começamos a falar sobre as rebeliões regenciais. Nós vimos que foi um período de extrema, muita instabilidade política, né? Justamente porque não havia no poder um bragança, né? Pela primeira vez, o poder no Brasil estava ocupado por brasileiros, os regentes, e vimos também que houve uma disputa de poder muito grande, de uma maneira geral, entre liberais e conservadores. E que, em determinado momento, fruto do que foi colocado em prática com o ato adicional de 1834, por muito pouco, o Brasil não se esfarcelaria, né? Em diversas pequenas repúblicas. Não é isso? Então, analisamos tudo isso. E agora, para fecharmos esse tema, nós estamos vendo, em particular, as rebeliões regenciais, certo? Então, sobre essas rebeliões, eu falei que, de uma maneira geral, elas nasceram num período de grande instabilidade, questionavam o excesso de centralização política, questionavam o excesso de tributos, de impostos, né? Cobrado por esse novo Estado brasileiro, questionavam a miséria, a pobreza que a população passava, em particular, a população do norte e nordeste do Brasil e reivindicavam maior autonomia para as províncias e participação política. Então, de uma maneira geral, essas rebeliões ocorreram ou por um desses motivos ou por mais de um desses motivos juntos, em alguns lugares, por todos esses motivos juntos, certo? Vimos que nós tivemos rebeliões políticas, rebeliões sociais, rebeliões escravas, e rebeliões de caráter econômico, e rebeliões até que misturavam tudo isso num caldeirão só. E foi fruto dessas rebeliões que, por muito pouco, se não tivesse havido, por incrível que pareça, uma ação mais enérgica do poder central, principalmente dos ditos conservadores, principalmente na figura de Pedro de Araújo Lima, o Brasil realmente corria grande risco de se estoporar, de se despedaçar numa série de pequenas repúblicas. Então, eu pergunto, em relação a isso, vocês ficaram com alguma dúvida, alguma pergunta, minha gente? Ok. Então, nós, na aula passada, nós começamos a analisar as principais revoltas. Aí começamos lá no norte com a cabanagem, né? Na verdade, a cidade em 1835 vai explodir ao mesmo tempo. No início de 1935, em janeiro de 1935, a cabanagem lá no Pará e também em 1935, lá no extremo sul, a farroupilha. A cabanagem vai durar em torno de cinco anos, vai até 40. A farroupilha vai durar dez anos, até 1945. E, no meio desse tempo, outras revoltas também se seguiram, né? Então, nós vimos, em relação à cabanagem, que foi uma revolta bem popular que ocorreu no Pará entre 1935 e 1940. e envolveu, de uma maneira geral, índios, mestiços, negros, negros aquilombados, índios de diversas etnias que moravam naqueles beiradões dos afluentes do Rio Amazonas. Então, entre final de 1934 e início de 1935, essa massa toda chamada de cabanos, porque moravam literalmente em cabanas, nos beiradões dos rios, se revoltam contra o governo do Grão-Pará, tomam o governo do Grão-Pará, estabelecem o governo, o primeiro governo realmente popular, totalmente popular dentro do Brasil. Certo? A revolta, de uma maneira geral, não vai dar certo, justamente porque essa massa que assume o poder não tinha um preparo militar, um preparo intelectual, um preparo político para conduzir uma revolta desse tamanho. Então, eles tomaram o poder em Belém e literalmente não sabiam o que fazer com o poder. Houve a reação do poder central, principalmente mandando para lá uma esquadra muito poderosa, liderada pelo Brigadeiro Andréa, Francisco Andréa. E o fim desse movimento vai ser uma grande perseguição. Mais de dois anos que o Brigadeiro Andréa vai fazer de perseguição a esses cabanos pelos beiradores dos rios, matando cerca de 40 mil pessoas. Então, foi uma grande revolta, não foi uma revolta pequena que aconteceu lá no Grão-Pará. Ok? Aí falamos da Sabinada, né? Em 37, vai explodir em Salvador a Sabinada. Vimos que a Sabinada foi uma revolta mais representativa do que outra coisa, porque foi uma revolta de uma classe média urbana, não saiu de dentro de Salvador, mas que não teve adesão nem da classe alta, dos senhores de engenho, donos de exércitos, pequenos exércitos, né? E nem da classe baixa, do povão, não houve adesão do povão. E por que que não houve essa adesão? Nós vimos que não houve porque ela acontece em 37. E em 35, em Salvador, tinha acontecido uma revolta escrava, uma grande revolta escrava, a revolta dos malês, que, embora não tivesse explodido como eles queriam, levou um grande medo à população de Salvador. Porque a ideia dos malês, né? Eram pretos, caras que eram pegos na África e vinham direto para ser escravos, a maioria deles islamizados, né? Então, a ideia desses islamizados era fazer de Salvador um reino iorubá, um reino malê. E, pelo que foi encontrado de vestígios, papéis e tudo mais que foram apreendidos com eles, a ideia deles era, assim como aconteceu no Haiti, matar literalmente os brancos que tinham aqui e fazer daqui um reino islamizado e, inclusive, fazendo os negros crioulos de escravos. Essa era a ideia. Então, fruto de tudo isso aí que foi descoberto, né? e tudo mais, a população tanto dos dois extremos, do alto e do povão, não quis saber dessa revolta, dessa classe média urbana liderada por um médico, né? Francisco Sabino, daí o nome Sabinada. mesmo assim, eles conseguem dominar vários fortes aqui dentro de Salvador, como o forte de São Pedro, que fica aqui no centro da cidade, no Campo Grande, e conseguiram tomar a cidade. Mas, assim como aconteceu com as demais revoltas, eles tomaram a cidade, mas não tiveram impulsão para levar o movimento avante, justamente porque não teve adesão, né? Então, o governo central vai mandar tropas, essas tropas, com a ajuda dos senhores de engenho, cercam Salvador, sentiam Salvador, bombardeiam e tudo mais, e sem ter o que comer, sem ter o que beber, esse pessoal da Sabinada termina se entregando, vão ser julgados, vai haver inclusive uma rigidez muito grande por parte do poder central, estabelece um tribunal chamado Tribunal de Sangue, porque praticamente esse tribunal foi feito para os militares, praticamente todos os militares que foram julgados ali, foram sumariamente condenados à morte, então foi chamado de tribunal de sangue, né? Muitos foram mandados para fora do Brasil, degredados para África, né? E a Sabinada teve um fim em 1838, ok? Falamos disso, então, na aula passada. Vamos falar um pouco agora sobre a balaiada. Então, em 1935, explode lá em cima a cabanagem, lá embaixo a farroupilha, que nós vamos falar depois. Em 1937, explode a Sabinada, né? E, em 1938, explode a balaiada no Maranhão. A balaiada, assim como a cabanagem, foi uma revolta bem popular, de uma classe bem popular, de pessoas bem pobres, miseráveis daquela região do Maranhão. A base da economia do Maranhão naquele período era em cima do algodão, e o algodão, muita estiagem, muita seca, o algodão que já vinha baixo, vai ter uma produtividade ainda menor, e isso era reproduzido no fim da linha. Então, aquele cara no fim da linha que vivia de produzir tecido grosseiro, aquele tecido que era usado para os escravos e tudo mais, a produção foi baixa, pouco tecido produzido, pouco dinheiro, não tinha condições de comprar o básico para se alimentar, então, vivia quase todo mundo do chamado biscate, vivia de biscate. Então, o que vai acontecer? Em 1934, nós vimos o ato adicional de 1934 vai dar para as províncias autonomia, e no momento que ele dá autonomia para as províncias, dentro de cada província, principalmente aqui no Nordeste, vai haver uma disputa de poder muito grande, quem é que manda na província, entre liberais e conservadores, progressistas e regressistas, que, depois que Pedro assume, passam a ser liberais e conservadores. Então, imaginem se a nível Brasil, a nível federal, vamos dizer assim, já foi uma disputa enorme, imaginem ali a nível regional, a nível município, foi uma briga de foice, para saber quem manda no município, liberais ou conservadores. E vai acontecer exatamente isso no Maranhão, uma disputa muito grande entre liberais e conservadores. Depois de São Luís, que era uma cidade pequena, mas era a maior cidade do Maranhão, a maior cidade depois de São Luís era uma vila, a vila de Caxias. Então, próximo dessa vila de Caxias, tinha uma vila ainda menor, que era a vila da Manga. E essa balaiada, ela vai explodir o epicentro, é justamente a vila da Manga, próximo da vila de Caxias. O que vai acontecer na vila da Manga? Imagine, quem já passou por essas cidadezinhas pequenas do interior, sabe bem o que estou falando. Normalmente, aos sábados, as pessoas levam tudo para vender nas feiras, gado, tudo que tem é para vender nas feiras. Então, imagine que, nesse dia, certo? um fazendeiro vai reunir o seu gado e vai mandar para a vila da Manga, para vender na vila da Manga. O prefeito era de outro partido, certo? Disputando o poder entre liberais e conservadores em toda aquela região. então, o cara vai dizer, Raimundo, pegue o gado, pegue os vaqueiros e leve para vender lá na vila da Manga, assim, 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 o peso do gado é mais ou menos esse. E Raimundo, que era conhecido por cara preta, reúne o gado e vai, como sempre, né? no dia estabelecido, vender o gado na vila da Manga. Chega na vila da Manga, ele vai dizer ao irmão, fica aí com o pessoal, né? Bote o gado para tomar uma água até o pessoal chegar para a gente começar a fazer os negócios, né? Enquanto isso, eu vou ali. Enquanto ele está lá, o irmão é preso, o gado é apreendido, porque o prefeito da vila da Manga era inimigo do fazendeiro que era patrão deles. Aí o Raimundo Caraprita fica sabendo lá. Como é que é, rapaz? Prender o meu irmão? Apreender o gado? Peraí que eu vou resolver isso. Aí pega um bando de vaqueiros e vai soltar o irmão, ele já sabia, né? Foi uma prisão política. vou soltar meu irmão. Vai à cadeia para soltar o irmão. Solta o irmão, prende, era o pessoal da Guarda Nacional, né? Desde 31 foi estabelecido em cada município um contingente da Guarda Nacional para fazer justamente, né? O policiamento dos municípios no Brasil. Então, aquela milícia cidadã prende o pessoal da Guarda Nacional na cadeia, solta o irmão, né? E aí a coisa tinha tudo para ser algo bem local, bem regional. Mas aí entra em cena um fabricante de balaios chamado Manuel dos Anjos. Pouco tempo antes, um desses caras da Guarda Nacional tinha feito mal, né? A uma de suas filhas e ele estava revoltado. Aproveita esse momento e se junta ao Raimundo, ao Raimundo, né? O cara preta contra esse pessoal da Guarda Nacional. Esses caras vão receber reforço da Guarda Nacional, né? Justamente da Vila de Caxias. A coisa explode, vem reforço da Vila de Caxias para prender todo mundo e o Raimundo cara preta vai ter o apoio, então, do do Manuel dos Anjos, né? Fabricante de balaios. Muito conhecido na cidade, quando ficam sabendo que está vindo um contingente para prender todo mundo, a massa toda vai ficar do lado, já sabiam o que tinha acontecido, vai ficar do lado de Manuel dos Anjos, o fabricante de balaios. Junto com tudo isso, bem próximo dali, tinha um quilombo muito grande, mais de mil pessoas no quilombo. Esse quilombo era liderado por um negro chamado Negro Cosme, ou Negro Cosme Bento, Negro Cosme. E o Negro Cosme fica sabendo disso daí e resolve levar todo mundo para reforçar o fabricante de balaios, Manuel dos Anjos. A coisa explode. Literalmente, eles tomam Vila da Manga e partem para cima da Vila de Caxias. Tomam Vila de Caxias. Está vendo? Então, é uma revolta que, como acontece com essas revoltas normalmente muito populares, explodem quase que naturalmente. Tomam a segunda maior cidade da província, a Vila de Caxias. mas vão cair naquela mesma circunstância do pessoal lá de Belém. Tudo bem, tomamos a cidade e agora? Essa massa não tinha um preparo militar, não tinha um preparo intelectual, não tinha um preparo político para saber o que fazer com o poder que eles tinham ali agora na mão. Então, a coisa fica meio que estagnada. Tomamos, não temos condições de tomar São Luís, mesmo porque também era muito longe. Vamos fazer o que agora com o poder aqui na mão? Então, nesse momento, as autoridades do poder central nomeiam um novo presidente da província, o Caxias, certo? Ainda coronel, coronel Luís Alves de Lima e Silva, Caxias é nomeado para dar um basta nessa coisa toda, né? Então, Caxias ele vai para lá com um grande, muito grande contingente da Guarda Nacional, que ele vai reunir a Guarda Nacional dos outros municípios todos do Maranhão e com um contingente grande de soldados, assim como aconteceu lá em cima com Andréa, né? Francisco Andréa, vá lá Andréa e dê um jeito na balaiada, a mesma coisa foi Caxias, não é isso? Coronel Luís Alves vá lá e dê um jeito no Maranhão, então, Caxias realmente vai entrar rachando, né? Dentro do Maranhão, a coisa estava fora de controle, começa então a perseguição muito grande a esses grupos, né? Os caras vão fugir para o interior, eles vão prendendo aos poucos cada liderança dessa, mas em 1841, Pedro sobe ao poder em 40, né? Em meados de 40, em 41, ele resolve dar o perdão, né? Anistiar esses revoltosos, certo? Então, a ação de Caxias e mais essa ação do poder central anistiando, perdoando aqueles que quisessem voltar suas casas e tudo mais fez com que a revolta terminasse, certo? Mas, só nessa perseguição, minha gente, entre 38 e 41, nós vamos ter mais de 12 mil pessoas mortas. então, foram combates terríveis, né? Entre 38 e 41. Caxias, quando chega, liberta a vila de Caxias, né? Então, Pedro II vai dar um título a Caxias de barão de Caxias, justamente porque ele libertou a vila de Caxias desse pessoal da balaiada, certo? E, com o tempo, Caxias vai subindo, né? Ele chega até Duque de Caxias, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, então, em relação à balaiada? Sim, à balaiada? Então, o que é importante para quem vai fazer um concurso, né? Que cai alguma coisa sobre a balaiada? Saber que a balaiada fez parte dessas grandes revoltas do período regencial, né? Se possível, ter na cabeça como referência que ela se deu aí entre 38 e não é isso? Final da década de 30, início da década de 40, certo? Que foi importante porque, principalmente para o exército, né? Caxias, Duque de Caxias, né? É o patrono do exército brasileiro, então, principalmente porque foi uma das revoltas que Caxias pacificou, certo? Recebendo o título de Barão de Caxias. O restante, embora eu tenha narrado para vocês, são detalhes do contexto, né? Da coisa. Lembrar que era uma região muito pobre e que, basicamente, o que fez explodir tudo isso foi uma disputa de poder entre liberais e conservadores dentro da província do Maranhão, certo? alguma dúvida, alguma pergunta aí, minha gente? Isis, entendeu tudo? Ok, ela colocou aqui tudo certo, então, vamos falar de uma outra revolta também que vai ser importante, importantíssima nesse contexto todo, né? que é a farroupilha. Só lembrando, minha gente, nós vamos ter, eu falei sobre a revolta dos malês, né? Revolta escrava, mas nós vamos ter outras duas revoltas escravas que, anotem aí, por favor, pesquisem, né? Um pouco mais sobre elas, né? Pode ser que caia alguma coisa, né? não sei, mas são revoltas escravas desse período também, ok? Vamos ter a revolta das carrancas, revolta das carrancas, vai acontecer em Minas Gerais, certo? Em São João del Rei, Minas Gerais, em 1833, revolta das carrancas, e a revolta de Manuel Congo, certo? Revolta de Manuel Congo, vai acontecer no Rio de Janeiro em 1838, certo? Na região de Pati dos Alféres, Rio de Janeiro, ok? Então, vamos ter, junto com a revolta dos malês em 1935, então, três grandes revoltas escravas, a revolta dos malês, 1935, a revolta das carrancas, em 1933, e a revolta de Manuel Congo, em 1938, uma em Salvador, uma em Minas Gerais, São João del Rei, e uma em Pati dos Alféres, Rio de Janeiro, certo? Alguma dúvida aí? Anotaram tudo? Então, quem quiser detalhe da revolta, aí é fácil, o livro tem, Google tem, mas, de uma maneira geral, revolta escrava, são os escravos se articulando contra os seus donos, de alguma forma, basicamente foi isso, tentando fugir, se articulando, essas revoltas não vão dar certo, nenhuma delas deu certo, então, o fim é os escravos sendo presos, alguns fogem, conseguem ainda fazer um quilombo próximo, mas depois vai ser preso, certo? Então, essas revoltas escravas, essas três, embora não tenham dado certo, elas serão importantes pelo significado que elas vão ter, uma grande revolta dos escravos, não é? É a resistência escrava ao, ao, a todo esse contexto da escravidão, certo? Então, não se esqueçam, hein? Carrancas, Malês e Manuel Congo, revoltas escravas. E dessas grandes revoltas que vamos ter nesse período, vamos falar aí da farroupilha, né? A farroupilha, ela vai ser a mais longa da história brasileira, dez anos, vai ser a única revolta dessas todas, né? Que patrocinadas por uma classe, né? Lá no topo da pirâmide, né? Os fazendeiros lá do sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os estancieiros, donos de grandes estâncias, fazendas. E essas fazendas eram fazendas de produção de charque, né? Aquela carne salgada, o charque. certo? Esses charqueadores, esses fazendeiros lá do Rio Grande do Sul, eles disputavam o mercado brasileiro com o charque platino da região do Prata, que produzia basicamente os uruguaios e os argentinos de Buenos Aires. Certo? O charque daqui usava mão de obra escrava lá no Rio Grande do Sul e o charque portenho já não usava desde muito a mão de obra escrava. Então, havia toda uma diferença do charque platino produzia mais com a qualidade melhor do que o charque produzido no Rio Grande do Sul. E isso é importante, importantíssimo, porque os grandes fazendeiros aqui no Brasil tinham que alimentar os seus escravos. Então, o que é que eles usavam para alimentar os escravos? Basicamente, era a farinha de mandioca, então, eles separavam sempre uma parte de sua fazenda para plantar mandioca e a carne do charque, a carne salgada. Quanto mais rendesse, melhor. E o charque que rendia mais, por incrível que pareça, era o charque de melhor qualidade. E o charque de melhor qualidade não era o gaúcho, era o uruguaio. Então, o que é que esses caras fizeram? Eles taxaram o charque gaúcho com um imposto muito alto. Quase três vezes mais o charque gaúcho pagava para circular dentro do Brasil do que o próprio charque uruguaio, que era importado. certo? Aí, o que é que os fazendeiros gaúchos fizeram? Os caras eram espertos, não é? Compraram quase todas as terras na fronteira do Brasil com o Uruguai. Ok? Compraram as grandes fazendas. e aí eles ficavam com o gado do lado de cá do Brasil. Em determinado momento, passavam o gado para as suas fazendas que tinham comprado lá no Uruguai, matavam o gado do lado de lá, faziam o charque e entravam no Brasil como charque uruguaio. com a mesma alíquota de importação. Certo? Na verdade, eles foram driblando os políticos brasileiros. Mas aí o que é que vai acontecer? A maioria desses fazendeiros gaúchos eram liberais exaltados que depois vão se tornar progressistas. Mas durante o final, não é? Mas aí o que é que vai acontecer? Desculpe, final não. Mas aí o que é que vai acontecer? Coloca em execução o ato adicional de 34, dando grande autonomia a essas lideranças gaúchas lá dentro. Mas quem continuava nomeando os presidentes de província era o poder central. E o poder central manda para lá um conservador. Certo? A massa política toda da província era liberal exaltada. E eles mandam para lá um liberal moderado, um conservador, que depois vai virar conservador. Esse cara, quando chega lá, o que é que ele faz? Ah, os caras estão dando um golpe, pega o gado, manda para Uruguai, mata lá e entra no Brasil como se fosse carne uruguaia. então ele era o presidente da província, ele estabelece uma lei proibindo que os gaúchos passassem o gado para o lado uruguaio. Então, quando ele faz isso, os caras estouram, né? Bento Gonçalves, que era uma grande liderança desses estancieiros, desses charqueadores, cada um deles tinha um exército junto com eles, sem falar que cada um deles era líder, né? De um município que tinha um contingente da Guarda Nacional, que tinha arma, munição, tinha tudo. Então, Bento Gonçalves toma a capital, toma Porto Alegre e estoura a farroupilha. Quando a farroupilha estoura, todos aqueles estancieiros gaúchos se unem. Então, imaginem centenas, né? De fazendeiros se unindo, vão formar um grande exército. Agora, junte a isso os contingentes da Guarda Nacional, que cada município tinha o seu, que estavam na mão deles. Então, vai formar um exército realmente muito grande, muito poderoso lá no Rio Grande do Sul. Tomam o Rio Grande do Sul, se expandem, tomam Santa Catarina, estabelecem em Santa Catarina a chamada República Juliana e, ao contrário do que aconteceu em Belém, ao contrário do que aconteceu no Maranhão, na Vila da Manga, na Vila de Caxias, esses caras sabiam muito bem o que tinham que fazer. Eram lideranças políticas dentro do Rio Grande do Sul, eram lideranças políticas dentro de Santa Catarina. Então, quando eles assumem o poder, né? Eles sabiam muito bem o que eles queriam. Primeiro, uma pressão grande em cima do poder central para que tentasse voltar atrás e diminuir ao máximo a taxação do charque gaúcho. Mas, se não desse jeito, a ideia realmente era separar todo aquele sul do Brasil numa república. e eles estavam tranquilos, não? Porque toda aquela região já era autônoma por si só, muito longe do centro do poder, a ação do governo mal chegava lá. Por outro lado, eles sofriam uma influência e uma pressão uruguaia, argentina, muito forte. então, eles não queriam ceder influência para os argentinos, estavam sempre em luta naquela região da fronteira com os argentinos e com os uruguaios. Certo? eram caras que, naturalmente, já tinham grande autonomia. Se separar do Brasil para eles, não ia ser grandes novidades, não. Certo? Então, o que vai fazer a diferença no caso da farroupilha vai ser a atuação de Caxias. Por que a atuação de Caxias? porque Caxias ele tinha, inclusive, parentes lá no Rio Grande do Sul que eram lideranças dessas farroupilhas. Ele estava extremamente motivado, né? Vinha de uma ação que deu certo, né? Lá no Maranhão e gozava de plena confiança de Pedro II. Então, um grande contingente vai ser colocado na mão dele, né? Porque a guerra não ia ser fácil. E ele vai para lá, mas a atuação de Caxias na farroupilha é totalmente diferente da atuação de Caxias na balaiada, né? Na balaiada, ele estava lutando contra negros esfarrapados, aquilombados, né? Miseráveis lá do Maranhão. Aqui não. Aqui ele está lutando contra fazendeiros e a nata da política do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Certo? Então, que tinham grandes exércitos que se podia prolongar essa guerra por décadas. Essa é a verdade. E Caxias tinha essa... O império tinha essa consciência, né? Então, Caxias, ao mesmo tempo que foi para lá para restaurar o poder do império na área, ao mesmo tempo também agiu como um diplomata, como um político também, querendo conciliar as duas coisas e trazer a paz desse conciliamento. E é assim que ele vai conseguir. Ao mesmo tempo que ele pressionava os farroupilhas, ele dava muitas vezes aquilo que os farroupilhas queriam. E foi assim que eles chegaram numa paz, num entendimento, na chamada paz de ponche verde. Certo? E como é que ele conseguiu essa paz com os gaúchos? Os gaúchos, até hoje, eles comemoram a farroupilha como uma grande vitória gaúcha. E foi mesmo. Porque, para haver a paz, o império cedeu tudo que os caras queriam. A verdade é essa. Então, houve anistia geral para os revoltosos, todas as lideranças. Certo? Aquelas lideranças que faziam parte da Guarda Nacional. Então, o cara era capitão da Guarda Nacional, major da Guarda Nacional, coronel da Guarda Nacional. Ele foi incorporado ao exército no mesmo posto. Então, o cara que era major da Guarda Nacional entra no exército imperial como major. Então, era uma vantagem muito grande para eles, de todo tipo. Devolução das terras. Então, muitos desses fazendeiros perderam suas fazendas durante os combates com as tropas do império. O império devolveu para eles as suas terras. pôs fim àquela taxação de 25% sobre o charque. Então, o que é que os políticos fizeram? Taxaram o charque gaúcho em 25% do valor do produto, ad valorem, para poder entrar no Brasil. E o charque platino, eles cobraram, se não me engano, 4%. 25%. Então, era uma diferença estúpida. Então, houve o fim dessa taxação de 25%. Certo? E também libertaram muitos dos escravos desses fazendeiros que lutaram ao lado dos fazendeiros durante esses combates. Alguém colocou aqui no chat, deixa eu ver aqui, só um momento. Enderson. Boa tarde, professor. Desculpe o incômodo, mas, em relação a essas revoltas do período residencial, houve quatro revoltas, quatro revoltas, que ele está dizendo aqui. Farrapos, Balaiada, Sabinada e Cabanagem. Mas também outras revoltas ao qual o senhor acabou de dirigir, que são as duas escravos. Exatamente. Carrancas, Manuel Congo e dos Malês. Eu não sei se ele está dizendo, aí no final ele bota correto, correto. Exatamente isso aí. Então, durante esse período residencial que nós vimos, entre 31, saída de Pedro daqui, e 40 o golpe da maioridade que Pedro II assume o Brasil, nós vamos ter inúmeras revoltas menores, locais. Certo? Agora, essas que nós analisamos, farroupilha, balaiada, sabinada, cabanagem, foram as maiores, grandes revoltas. Imagine que lá em Belém, rapaz, vai morrer depois de anos daquele brigadeiro Francisco Andréa caçando esses caras pelos rios da Amazônia, vão morrer em torno de 40 mil pessoas. Imagine isso, numa província de 100 mil, 40 mil pessoas vão morrer nesses combates com as tropas legais. Então, são grandes revoltas que vão durar anos, certo? e que, por muito pouco, o Brasil não termina se separando em várias repúblicas. Não é isso aí? Algumas delas, como eu relatei para vocês, cabanagem, balaiada, os caras não queriam separação de nada. Eram realmente revoltas populares. Mas teve revolta como a farroupilha que eles queriam realmente se separar e tinham condições de se separar. Imagine se nós perdêssemos o Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, se eles chegassem até o Paraná. Então, grandes revoltas que colocaram em risco a própria unidade territorial brasileira. Está certo? Respondi aí a sua pergunta? deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa no chat. Então, é isso aí, Anderson. Ok? Então, a farroupilha, algumas curiosidades da farroupilha, em 1835, o Guilsepe Garibaldi vai ser condenado à morte pelos austríacos lá na Itália. Ele foge, consegue fugir e vem aqui para o Brasil. fala-se muito de Garibaldi, tem mais... Como é que a gente pode falar, rapaz? Embora realmente ele participe da farroupilha, mas, de prático, a sua participação não agregou muita coisa à farroupilha, não. é muito mais romance do que outra coisa, a participação dele na farroupilha. Mas, é aqui que ele conhece Ana Maria de Jesus Ribeiro, a Anitta Garibaldi, Santa Catarina, termina se apaixonando, ela casa com ele, volta com ele na década de 40, em 48, ele volta para lá, para a Itália, é um momento que o rei Carlos Alberto, do Piemonte Sardenha, está fazendo uma guerra contra os austríacos, uma outra guerra contra os austríacos, não vai dar certo, ele vai ter que fugir de novo, aí vai para os Estados Unidos, depois termina vindo bater aqui na Argentina, e ele funda um grupo imenso de cerca de mil pessoas chamadas Camisas Vermelhas, certo? Aí na década de 60, quando o filho de Carlos Alberto, do rei Carlos Alberto, Vitor Emanuel II, começa lá no norte, uma unificação da Itália, ele chega na Itália, na Cecília, com esses camisas vermelhas, chamado Os Mil, em torno de mil pessoas, e vai, Vitor Emanuel, vem de norte para o centro, unificando a Itália, e ele vem do sul para o centro, unificando a Itália, mas ele tinha um pensamento republicano, e Vitor Emanuel tinha um pensamento monarquista, iam se bater os dois, aí, depois de conquistar o reino das duas Sicílias, lá embaixo no sul, ele abre mão e deixa tudo para que Vitor Emanuel consolidasse a unificação dos territórios italianos, e ele termina tendo que fugir de novo, então ele ele termina fugindo três meses da Itália, na primeira vez vem para o Brasil, na segunda termina indo para os Estados Unidos, certo? Então, é a vida de Guilsepe Garibaldi e Anitta Garibaldi, que sai daqui e vai junto com ele para as suas as suas guerras na Europa, ok? Então, a farroupilha tem um fim na paz de ponche verde, certo? quando o governo resolve, até mesmo por ação de Caxias, Caxias vê que a guerra está se prolongando muito e que tinha tudo para se prolongar cada vez mais, porque os caras tinham um contingente muito grande. Caxias, então, vai assessorar Pedro, Pedro, eu acho melhor ceder tudo que os caras querem, porque a tendência não é melhorar, é piorar, e aí o império vai cedendo naquilo que eles querem, acabou a farroupilha, uma grande vitória dos gaúchos, né? Dez anos de revolta, certo? Alguma outra dúvida, minha gente? muito bem, não estava em jogo ali na farroupilha, eu fiz questão de colocar para que vocês não esqueçam isso, não estava em jogo na farroupilha, a organização social, certo? Mudança social e tudo mais, não fazia parte daquilo que os farrapos da farroupilha, né? Os farroupilha, os farrapos da farroupilha, pensavam, né? Mudar a organização social, ou até mesmo, eu posso até me atrever a dizer que realmente se separar do Brasil, não queriam, certo? Estavam revoltados, chateados e tudo mais, foram ao extremo, tinham condições, mas, no fundo, nenhuma dessas revoltas, dessas grandes revoltas, realmente pensou na separação do Brasil. Não estava em jogo o trabalho escravo, porque eles eram escravocratas, certo? E não estava em jogo o acesso à terra para os mais pobres. Também eles não pensavam nisso, porque eles eram grandes donos de terras, grandes latifundiários, ok? Isso é importante. Não estava em jogo acesso à terra, o trabalho escravo e nem qualquer tipo de organização social diferente. Certo? Alguma dúvida, então, da farroupilha, sabinada, cabanagem? Nada? Ok, minha gente, então, saí aí do compartilhamento, né? Deixa eu colocar aqui um ok. E nós vamos falar agora sobre o segundo reinado. cinco minutos só para eu colocar aqui o arquivo do segundo reinado para a gente começar a falar sobre o segundo reinado. Só um momento. E aí ok, então, acho que deu certo. Sampaio levantou a mão aí, diga, Sampaio. Professor, rapidão, dessas revoltas aí, cabanagem e cabanada não é a mesma coisa, não, né? Não, não é, não. Cabanagem é uma revolta que se deu, como nós vimos, em Belém, né? cabanada é uma revolta que se dá aqui no Nordeste, em outra situação, uma revolta menor, certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Tranquilo. Mas foi nesse mesmo período, né? Sim, foi dentro desse período aí, no Nordeste, essa relação de poder dentro das províncias entre liberais e conservadores. Ok? Minha gente, então vamos falar sobre o segundo reinado no Brasil, né? Falamos do processo que trouxe a família real para o Brasil, depois falamos do processo que levou à independência do Brasil, depois falamos do primeiro reinado, o reinado de Pedro, entre setembro de 22 e 7 de abril de 31, não é isso? Ele abdica em função de Pedro II, Pedro II só tinha cinco anos, não podia governar, entramos no período regencial, entre 7 de abril de 31 e julho de 1840, quando Pedro é coroado, imperador do Brasil. Certo? Então, a partir de agora, vamos falar sobre o segundo reinado. Eu procurei dividir para efeito de a gente analisar o segundo reinado, esse segundo reinado em duas etapas, duas fases, certo? Até a guerra do Paraguai e pós-guerra do Paraguai. Então, por que eu dividi assim? Porque o império vai de 1840 até 1864, quando explode a guerra do Paraguai, 64, 65, ele vai amadurecendo. à medida que Pedro como pessoa vai amadurecendo, o Brasil politicamente, economicamente, socialmente, vai num paralelo amadurecendo junto com o seu imperador. Ou vice-versa, o imperador vai amadurecendo junto com o seu império. certo? E o auge desse amadurecimento vai culminar com o auge do império, que é justamente a década de 50, 60. É o auge do império. Certo? A partir da guerra do Paraguai, a guerra do Paraguai é um divisor de águas dentro do Brasil. Então, a partir da guerra do Paraguai vem uma derrocada do império, um declínio do império que vai parar em 1889 com a proclamação da república. Observem que eu fiz questão de colocar para vocês, até para início de conversa, duas imagens aí de Pedro. se vocês observarem, nós temos aí, mostrando para vocês, lado esquerdo, Pedro. Certo? Mais ou menos até o auge do Brasil, guerra do Paraguai. E do lado direito, uma imagem já bem envelhecida, é Pedro pós-guerra do Paraguai. E se nós fizermos uma comparação, o Brasil, em termos de sociedade, economia, política, vai seguir numa trajetória muito parecida. Certo? é difícil, vocês podem encontrar, mas vai ter uma dificuldade muito grande em encontrar fotos que mostrem Pedro sem barba. É uma marca de Pedro. Por quê? Porque ele assume o Brasil muito novo, 14 anos para fazer 15. E ele queria mostrar ao Brasil que ele estava à altura do Brasil, que ele não era um garoto, que ele era um imperador, ele era um cara extremamente crítico em relação a ele, às suas ações, extremamente brasileiro. Não é à toa que chamam ele de o grande brasileiro. ele chegou ao ponto de dizer eu casei com o Brasil. Certo? 50 anos de governo de 40 a 89, final de 89, praticamente 50 anos de governo. Ok? era um cara que ele procurou ao longo do tempo centralizar tudo que ele podia em termos de Brasil na mão dele. Por que isso? Porque ele confiava em pouquíssimas pessoas aqui dentro do Brasil, principalmente políticos, raros, muito poucos. conta-se nos dedos aqueles políticos brasileiros que Pedro confiava. Certo? Então, ele fez questão de amadurecer precocemente para mostrar ao povo brasileiro que ele não era uma criança, mas, principalmente, aos políticos que ele estava sabendo o que fazer do Brasil, que ele tinha consciência do que ele tinha que fazer. Certo? Ele era um cara muito retraído, porque, imagine, um cara de um metro e noventa e pouco, um e noventa e cinco, seis, sei lá. Certo? Então, um cara muito alto, forte, mas que tinha uma voz fanhosa, fina. Então, aquilo deixava ele muito... Ele era um cara muito introspectivo, muito fechado, sem falar na própria vida dele. Então, imagine, quando ele nasce, perde a mãe, a mãe morre do parto dele, de complicações do parto dele. Aí, com cinco anos, aí o pai se casa. Dona Amélia de Leutemburg passa a ser uma segunda mãe para ele. Dizem que ele adorava a Dona Amélia. Aí, com cinco anos, o pai, Pedro, sai daqui, leva as irmãs e leva Dona Amélia. Fica ele sozinho com a irmã, Paula Mariana. Pouco tempo depois, Paula Mariana morre. Ele fica aqui literalmente sozinho. Pedro, o pai, deixa ele com José Bonifácio como tutor, o cara que ele confiava e tudo mais. isso. Logo depois, José Bonifácio tenta dar um golpe palaciano. Não dá certo. Ele perde a tutoria e Pedro vai bater na mão de um militar, o barão de Itan Aen. O cara era terrível. Não gostava de Pedro. Então, o cara fez da vida de Pedro como garoto um inferno, literalmente. Então, a vida dele era super regrada em tudo. Ou seja, pela vida que ele teve, ele tinha tudo para ser um cara, um imperador ruim, mal, perverso e tudo mais. No entanto, era uma pessoa muito boa. É o que as fontes históricas mostram. Um cara que ajudou muita gente, muitos desses artistas que nós temos famosos no Brasil do século XIX, do século de Pedro, chegaram aonde chegaram porque Pedro ajudou e muito. Não do dinheiro do Brasil, do dinheiro dele, próprio. e é uma coisa que ele fazia questão de separar. O dinheiro do império era do império, o dinheiro da família dele era da família dele. Certo? Então, era um cara super íntegro, honesto, ao extremo, não fazia dívida, não. Terrível. Pedro era um cara extremamente correto. É o que as fontes históricas nos mostram em relação a Pedro II. Certo? Então, uma coisa que ele vai perceber desde o início do seu governo, ele não poderia confiar nos políticos brasileiros. Então, o que é que ele fez? Procurou o mais rápido que podia se assenhorar da política no Brasil. É lógico que, quando ele assume 14 para 15 anos, por um tempo ele vai comer na mão dos políticos, mas por muito pouco tempo, porque ele era um cara extremamente inteligente e extremamente organizado. Então, quando ele se organiza, começa realmente a saber das coisas dentro do Brasil, ele começa através do poder moderador que ele tinha na mão, centralizar todo o poder na mão dele. Certo? Então, em breves palavras, eu pude, acho eu, traçar um perfil para vocês da pessoa de Pedro II. Alguém não entendeu, tem alguma dúvida, alguma pergunta? muito bem, minha gente, então, como eu falei para vocês, à medida que Pedro vai amadurecendo, parece que o Brasil, num paralelo, também vai amadurecendo junto com ele, certo? Chega num ápice, década de 50, 60, e começa uma decadência do império. E por que o império começa na decadência? Porque esse Pedro centraliza tudo na mão dele, envelhece, né? Essa fotografia que a gente vê aí à direita, envelhecido, né? Tem um cara, nós vamos falar depois sobre ele, que ele vai ser um dos grandes chargistas do segundo reinado, e tem uma charg que ele faz com Pedro segurando um jornal, né? Assim, meio que dormindo, né? Bem envelhecido, né? E o cara coloca o imperador cochila com o país no colo, porque aqui existia um jornal chamado O País, né? E ele gostava muito de ler O País, e aí aparece nessa charge Pedro com esse jornal no colo, O País, e essa legenda, né? O imperador cochila com O País no colo, quer dizer, ele velho centralizando todo o país no colo dele, tudo dependia dele, mas o Brasil, assim como ele, tinha ficado para trás, no tempo, né? Eram outros tempos e o Brasil não se renovou, assim como o Pedro também não se renovou, em termos de demanda do povo, demandas sociais, como escravidão, republicanismo e outras, certo? E é fruto disso tudo que, a partir da guerra do Paraguai, o império vai sofrer as consequências, né? Vai bater de frente com a igreja, vai bater de frente com o exército, vai bater de frente com os republicanos e, fruto disso tudo, né? A doença de Pedro, né? Pedro era doente, né? Ao longo do tempo, a doença vai se intensificando cada vez mais, ficando mais forte, né? O que vai literalmente, entre aspas, Apodrecendo o corpo dele cada vez mais, certo? Então, é o paralelo da vida de Pedro com o império, ok? Então, vamos começar falando aí sobre o império. Então, coloquei aqui de início eventos que marcaram o segundo reinado, política interna. Então, nós vamos falar de, primeiro, política interna no Brasil, depois, economia e sociedade. E isso na primeira fase, né? Até a Guerra do Paraguai. Política interna, depois, economia e sociedade e política externa, certo? E depois, isso até a década de 60, onde estoura a Guerra do Paraguai. E depois, as causas que levaram ao fim do império. Então, vamos começar falando 1840. Então, nós vimos que final do período regencial, quem estava no poder eram os conservadores, melhor dizendo, os regressistas. Então, primeira informação importante, depois que Pedro assume o poder, aquele partido criado por Feijó, progressista, vai mudar de nome, vai ser Partido Liberal. E o partido criado pelos inimigos de Feijó, Pedro de Araújo Lima, Bernardo Pereira de Vasconcelos, Honório, Hermeto, Carneiro Leão, vai ter, vai mudar de nome de regressista para conservador. Então, vamos ter só dois partidos no Brasil. Isso vai até a República, viu? liberais e conservadores. Ok? Nós vimos ao final do período regencial que os progressistas vão procurar Paulo Barbosa. Paulo Barbosa era o cara que cuidava que cuidava de Pedro, o mordomo que cuidava de Pedro e que era muito amigo de Pedro, que tinha uma influência muito grande sobre Pedro. Dizia-se no Brasil, se você precisa de alguma coisa do Império, procure Paulo, porque aqui no Brasil, Paulo I, Pedro II. do mundo. Lembra que eu falei na aula passada isso aí? Então, o que é que vai acontecer? O antigo progressista, na figura de Aureliano Coutinho, vai procurar Paulo Barbosa propõe uma antecipação da maioridade de Pedro. Paulo Barbosa conversa com Pedro, Pedro diz que quer. Então, começa uma campanha para antecipação da maioridade de Pedro, para Pedro poder assumir o Brasil. A campanha começa a rodar o Brasil, dá certo, chega ao ponto que tantos políticos quanto o próprio povo brasileiro queria que Pedro assumisse. Todos, de uma maneira geral, dão um golpe na Constituição de 1924. A maioridade de Pedro vai ser adiantada e Pedro, em julho de 1940, assume o Brasil. Então, naturalmente, quando ele assume que é coroado imperador, o grupo que fez toda a campanha vai subir junto com ele ao poder. Que grupo era esse? Os progressistas, que vai mudar de nome liberais. Ah, tá. Então, quando Pedro assume, Pedro II, junto com ele assumem os liberais. O que é que eu quero dizer junto com ele assumem os liberais? Eu quero dizer que Pedro tinha um ministério que trabalhava junto com ele no governo. Esse ministério, que era chamado de gabinete, foi um ministério liberal. Nós vamos ter durante todo o governo governo de Pedro, 36 ministérios, certo? Porque ele fazia um rodízio entre liberais e conservadores, liberais e conservadores, certo? Ele fazia, usava o poder moderador que ele tinha para fazer isso. Mas o primeiro gabinete, ministério, que sobe junto ao poder junto com Pedro é liberal, é chamado de o gabinete dos irmãos. Por que gabinete dos irmãos? Porque eu tinha falado para vocês que nós tínhamos seis ministérios. Ministério da Guerra, que seria hoje o Exército, Ministério da Marinha, Ministério da Fazenda, Ministério dos Negócios do Império, Ministério dos Negócios Estrangeiros e Ministério da Justiça, certo? Falei até que o mais importante era o Ministério da Justiça, porque tinha o poder de polícia e o poder de justiça, era um super ministério. Nesse gabinete, toda vez que eu falar gabinete, eu quero me referir aos seis ministérios, né? Então, nesse gabinete que subiu junto com Pedro ao poder, nós temos três pares de irmãos, os irmãos Andradas, os irmãos Cavalcante e os irmãos Continho, daí o povo chamar esse gabinete de o gabinete dos irmãos, certo? Então, fazia parte desse gabinete Antônio Carlos de Andrada e Martim Francisco de Andradas. José Bonifácio saiu da política, se desiludiu, depois se trancou na sua fazenda, morreu por lá. Mas Martim Francisco e Antônio Carlos continuou na política, fizeram parte do ministério. Dois irmãos. Os outros eram dois irmãos Cavalcante, Holanda Cavalcante e Antônio Cavalcante. E o outro, os irmãos Coutinho, Aureliano Coutinho, e Seu Irmão. O povo chamava esse ministério de Ministério dos Irmãos, o gabinete dos irmãos. Alguém não entendeu aí? O que é que vai fazer esse Ministério dos Irmãos liberal 1840? Quando Pedro assume, ele deveria durar quatro anos. Essa era a ideia. Cada ministério liberal, quatro anos. aí Pedro tirava, entrava um gabinete conservador, quatro anos. Tirava, entrava um liberal, quatro anos. Essa era a ideia em termos de ministério liberal e conservador, quando Pedro assumiu em 1840. Certo? Então, o primeiro foi liberal. Tudo bem. aí os liberais vão chamar, garoto, vem cá, olha só, nós só temos condições de governabilidade se tivermos maioria na Assembleia Geral, na Câmara dos Deputados. Senão, tudo que a gente precisar, a gente vai pedir lá na Câmara, na Assembleia Geral, na Câmara dos Deputados, porque o Senado era vitalício, não mudava. E os caras não vão dar, ou vão fazer corpo mole, ou vão... Aí Pedro vai dizer sim, e aí vocês querem que eu faça o quê? dissolva essa Câmara dos Deputados e convoque novas eleições. Um novo imperador, novas eleições. Certo? Aí Pedro vai dizer, mas para quê, rapaz? Não tem cabimento. Olhe bem, vocês são liberais. A maioria que está lá é conservadora. se eu convocar novas eleições, os conservadores vão ganhar de novo. Aí eles vão dizer, não, deixa com a gente. Só dissolvo o que está aí e convoque as eleições. Aí Pedro, tudo bem, dissolveu a Câmara dos Deputados, convocou novas eleições. Os caras fizeram de tudo para ter a maioria liberal dentro da Assembleia Geral. Trocaram. Tinha a carta branca de Pedro, né? Trocaram os presidentes de província, só botaram o que eles queriam. Trocaram os chefes de polícia, trocaram o juiz de paz. Além disso, no dia das eleições, eles contrataram jagunços para, literalmente, meter a porrada naqueles caras que não iriam votar nos liberais. Resultado disso, os liberais ganharam as eleições, tiveram maioria na Assembleia Geral. Essas eleições passou a ser chamada pelo povo de eleições do cacete, porque, literalmente, os caras meteram cacete em todo mundo que era conservador. Entenderam aí? Aí vocês vão me perguntar, tudo bem, professor, mas qual a importância das eleições do cacete? Importantíssimas, porque essas eleições onde os caras roubaram, trocaram o nome de pessoas, deram voto a pessoas que já estavam mortas, trocaram presidentes de províncias, juízes e tudo para alcançarem os objetivos deles? Foi o ponto zero, a origem de tudo de ruim que, a partir daí, começou a acontecer nas campanhas eleitorais dentro do Brasil. Certo? Então, se nós chegamos lá na República com aquele voto de cabresto e tudo mais, a origem de tudo veio dessas eleições do cacete 1840. Certo? O que é que vai acontecer ao longo do tempo? Pedro, que não é bobo nem nada, ele sente que toda vez que troca o ministério era liberal, trocou para um conservador. Ele convocava novas eleições, ele sabia as práticas que os caras faziam para poder ter maioria na Assembleia Geral, e ele fazia, até certo ponto, vista grossa para poder ter controle, poder sobre os caras. Certo? Então, essas primeiras eleições foram chamadas de eleições do cacete. Alguém não entendeu aí? Isis, pessoal que está aí assistindo, entenderam o porquê? Entenderam a importância delas? me digam aí um sim, um ok, mas Isis já colocou aí sim, então, vou me contentar de que todos entenderam esse evento que foi muito importante logo no início do governo de Pedro. Certo? Minha gente, então, olhe bem, Pedro sobe ao poder junto com ele os liberais. Ele nomeia um gabinete, um ministério só dos liberais, mas a Assembleia Geral era de maioria conservadora. Os caras convencem Pedro a convocar novas eleições. Ele convoca, os caras fazem de tudo, as eleições do cacete. Agora tem maioria na Assembleia Geral. Certo? É lógico que os conservadores não iam deixar por isso mesmo. Então, o que é que os conservadores vão fazer? Primeira oportunidade, vão a Pedro. Garoto, você sabe por que que os liberais conseguiram maioria na Assembleia? Pedro, todo inocente, ainda, não sei não, me explica aí por quê. O que eles fizeram foram desleais, roubaram, trocaram presidentes de província, juízes de paz, meteram porrada em todo mundo no dia das eleições. Pedro ficou horrorizado. Rapaz, os caras fizeram isso? Fizeram. Fizeram. ele trocou o gabinete de imediato. Então, o gabinete que era liberal cai ainda em 40 e assume junto com Pedro agora um gabinete conservador. Ele convoca eleições. Naturalmente, os conservadores ganharam as eleições. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Então, hoje, minha gente, vamos parar por aqui. Ok? Oito e meia, temos que respeitar aqueles que têm o compromisso. Começamos, então, o segundo reinado, o reinado de Pedro II, Pedro de Alcântara, falando das eleições do cacete, falando de política interna. Na aula que vem, continuamos a falar, vamos falar um bom tempo agora do segundo reinado, sobre parlamentarismo às avessas, revolta praeira, lei Eusébio de Queiroz, lei de terras, formação do Ministério da conciliação. Eventos importantíssimos que sempre caem nesses concursos por aí. Está certo? alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Então, fechamos o período regencial, falamos das revoltas do período regencial, começamos a falar do segundo reinado, traçamos um perfil de Pedro II e falamos das eleições do cacete. Fechamos o nosso tema, por enquanto, até aqui. Isis, alguma pergunta? Alguém mais tem alguma pergunta? Nada. Então, vamos parar por aqui. Na terça-feira, voltamos a falar história do Brasil, segundo reinado, reinado de Pedro de Alcântara. Certo? Um abraço a todos, mesma bate-hora, mesmo bate-canal, estaremos aqui na terça-feira. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.